Deixar você ir Não vai ser bom, não vai ser melhor pra mim Pensar que é só Deixar de ver e acabou Vai acabar muito pior Deixar você ir Não vai ser bom, não vai ser Bom pra você nem melhor pra mim Pensar que é só Deixar de ver e acabou Vai acabar muito pior Pra que mentir E fingir que o horizonte Termina a luz de fronte E a ponte acaba aqui Vamos seguir Reinventar os passos Juntos manter o passo Não ter cansaço Não crer no fim O fim do amor Oh não Alguma dor Talvez sim Que a luz nasce na escuridão Deixar você ir Não vai ser Não vai ser bom Bom pra você Bom pra você Nem melhor pra mim Não vai ser Não vai ser Não vai ser Não vai ser No fim No fim O fim do amor Que a luz Que a luz nasce na escuridão Guarde tudo em seu coração Que a luz nasce na escuridão Que a luz nasce na escuridão Que a luz nasce na escuridão Que a luz nasce na escuridão